O capítulo 11 de Provérbios contém muitas instruções adequadas para a vida cristã. O escritor mostra, por meio de comparações, que atitudes ruins desencadeiam consequências ruins. Por outro lado, mostra que boas atitudes levam a bons resultados. Ao longo do capítulo, o autor faz comparações de ações boas com ações não adequadas. Da mesma forma, enfatiza os bens que as pessoas generosas recebem. Os primeiros versos mostram as atitudes mais baixas que o homem pode ter. Atitudes como arrogância, perversidade, falsidade, são objetos de comparações contra humildade e integridade. O primeiro verso enfatiza, Deus abomina o peso falso, a balança, o peso correto o agrada. A palavra hebraica para abominação significa nojento, repugnante. Por outro lado, o termo usado como agradar é entendido como deleite, alegria. Daí se deduz que Deus encontra alegria e deleite nos cristãos plenamente íntegros, filhos fiéis do Senhor. A integridade e a retidão são comparadas à impiedade e à pecaminosidade. Quem segue o caminho da impiedade cai ou será apanhado pelo mal. Deus anseia que seus filhos andem nos caminhos certos. Ele quer que você adote boas atitudes, o que resultará em uma bênção para você e para os que estão ao seu redor. No Novo Testamento, Cristo nos convida a buscar primeiro o reino e sua justiça. Da mesma forma, o leitor é alertado sobre as repercussões de suas más escolhas e atitudes. Portanto, a principal exortação é praticar o bem e descartar o mal. Na terceira parte do capítulo, o autor continua listando as bênçãos que recebe uma pessoa que se inclina para a justiça. Ele afirma que isso leva à vida, muito oposto à pessoa que escolhe o mal e encontra sua morte. O versículo 20 enfatiza que aqueles cujo caminho é irrepreensível agradam ao Senhor, mas aqueles cujas mentes são perversas são odiados. Esses de mente perversa são os que se desviam do caminho da retidão e da bondade. Na parte final do capítulo, Salomão exorta o leitor a tentar fazer o bem. Ao mesmo tempo, alerta para as consequências da prática do mal. Ele exorta a não confiar nas riquezas. Este capítulo é uma carta aos filhos de Deus, com vida à reflexão. Ao longo do capítulo, mostra a raiz dos problemas, alerta para as consequências de praticar o que é mal e exorta a inclinar-se para o que é bom. Em um mundo que normalizou o mal, os filhos de Deus são chamados para fazer a diferença e mostrar que a sabedoria divina é verdadeira e a melhor escolha para a nossa vida. Bom, eu desejo que você tenha um dia abençoado com a proteção e a companhia do Pai Celestial. E aí E aí